As drogas e uma pistola calibre 9mm é uma das ocorrências apresentadas na Central de Polícia Judiciária, resultado da operação contra o crime em Ribeirão Preto. Foram mais de 230 policiais, 40 viaturas, que contaram também com o apoio do helicóptero Águia. Essa operação está sendo desenvolvida nessa data de hoje, né? Ela já estava programada para alguns dias. A gente trouxe efetivo tanto do 3º Batalhão de Caçadores, como também do 51I, que divide Ribeirão com a gente, do BAEP, de São Carlos e de Iraracuara, com as forças táticas, as matriciais. Ainda segundo o coronel, a polícia conseguiu prender duas pessoas procuradas, além de evitar um roubo. Além disso, nós pegamos duas pessoas procuradas pela justiça durante essas operações, sendo um deles na cidade de Brodowski e um deles aqui na cidade de Ribeirão Preto, procurados por forajistas da justiça e procurados por posse ilegal de arma, tráfico de drogas, um, o outro por ameaça e estupro. Também evitamos um roubo num mercado no Ipiranga, na América Batista, onde o indivíduo adentrou com uma faca ao local e ele tentou efetuar o roubo no local. A viatura estava em patrulhamento e visualizou a movimentação de pessoas saindo daquela localidade, do comércio, efetou a abordagem e conseguiu prender o indivíduo que estava com uma faca e foi preso em flagrante. A pistola calibre 9mm, com 5 munições, 108 pinos de cocaína, balança de precisão, radiocomunicador e maconha foram encontrados após uma denúncia. A gente recebeu uma denúncia anônima de que no local estariam pessoas armadas e traficando. A gente, através da nossa equipe de Força Tática, a IBAEP, tanto a Força Tática, como eu disse aqui, do 3º Batalhão, quanto a do 51, realizamos lá a operação no local e conseguimos identificar o veículo, o indivíduo, também com a ajuda do helicóptero Águia, que nos apoiou. Identificamos o indivíduo e fizemos essa prisão. A ação percorreu vários bairros com blitz de trânsito, combate ao tráfico de drogas, entre outros crimes. A polícia conta ainda com a ajuda da população. A gente depende muito da população, que são os olhos da polícia, para nos informar sobre qualquer delito que esteja acontecendo. A gente tem o nosso canal aberto, através do 190, que pode ser feita a denúncia anônima, a pessoa não vai ser identificada. A gente conta muito com o apoio da população para esse mistério. Com imagens de André Ramachote, o Elton Garcia, para o programa do Léo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?